Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço ficaram intactos em uma casa que pegou fogo em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A situação foi registrada pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência na madrugada desta segunda-feira, dia 29. Na foto compartilhada pela equipe, é possível ver que a imagem da santa e um terço estão em um altar e também parece não ter sido afetado pelas chamas. O cômodo onde as peças estavam ficou visivelmente queimado, assim como o item que estava acima do altar. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência atingida pelas chamas tinha aproximadamente 40 metros quadrados. A parte afetada, quarto e sala, tinham partes de madeira. As causas do incêndio não foram divulgadas.